Salve galera! Beleza? Estamos começando aqui então mais um Gameplay do Boy e hoje eu vou trazer pra vocês mais uma dica de Mir4 Eu vou trazer mais uma missão pra gente conseguir fazer aí a alavancagem do nosso personagem, beleza? Bora lá! Como vocês sabem no jogo tem bastante missão aí de pedir Essa daqui é a Quero Ser Mais Forte, Encontrar Uma Estátua do Mestre Se a gente vir aqui no pedir, ó, a gente pode ver ela aqui E eu vou clicar no resumo aqui, ó, como vocês podem ver É uma estátua no 1F da Necrópole de Nefariox, beleza? Vamos pra lá então, ó, vou clicar aqui no mapa Vou mudar pro mapa completo aqui da área de Bichon A gente vai lá pra Necrópole de Nefariox Vai deixar ali no 1F E a gente vai clicar nessa região aqui desse boss, ó, logo nesse cantinho Logo que a gente chega até lá então Vou esperar a gente chegar ali que eu tô pertinho A gente já vai dar de cara com essa estátua ali do lado Sem essas missões a gente não consegue upar tão fácil o nosso personagem E é por isso que eu gosto de trazer esse tipo de conteúdo aqui Tá aí a estátua, ó Agora é só a gente subir ali em cima Lembrando que a gente tá aqui, ó, nessa região do monstro Aí no 1F da Necrópole, tá? A gente simplesmente vai subir ali e coletar a estátua do mestre Beleza? Como vocês podem ver, Quero Ser Mais Forte concluída E a gente finalizou Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui A gente se vê nos próximos então Até a próxima! Valeu! Falou!